Olá, bom dia. Ampliação da malha ferroviária. Governo federal assina contrato de integração na Bahia, que garante mais de 3 bilhões de reais em investimentos privados. Terminam as Paralimpíadas em Tóquio. E o Brasil tem a melhor participação na história dos Jogos. Das 72 medalhas, 68 foram conquistadas por integrantes do Bolsa Atleta. E uma reportagem especial sobre os veículos da tropa blindada brasileira, que já foram empregados pelas Forças Armadas em missões de paz. A edição desta segunda-feira, 6 de setembro de 2021, está começando. Agora, 8 horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro oficializou a concessão do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. A Fiol entra em operação em 2025 e vai movimentar mais de 18 milhões de toneladas de carga. O trecho da Ferrovia Oeste-Leste, que começa a ser construído pela iniciativa privada, será o canal de ligação dos produtos brasileiros aos navios de exportação no sul da Bahia. Temos certeza de que a Fiol fará a integração que faltava para gerar oportunidades e unir ainda mais o oeste do Brasil. Com 537 quilômetros de extensão, a Fiol 1 liga as cidades baianas de Caetité e Ilhéus. Quando estiver pronta, vai se unir a outros dois trechos até chegar a Figueirópolis, em Tocantins, onde se conecta a Ferrovia Norte-Sul e ao restante do país. Nós temos um grande grupo que trabalha muito lá fora, que acreditou no Brasil, que só nesse empreendimento, envolvendo o Complexo Mineral de Caetité, a Ferrovia da Fiol e o Porto Sul, vai investir 10 bilhões. A estimativa é que a obra gere 55 mil empregos e acelere a economia local, o que vai ajudar produtores rurais como o Jean. Vai ser muito importante essa obra aqui, que vai baratear o preço dos produtos com o transporte e também gerar bastante emprego com o pessoal carente da região. Esses trilhos, que estavam com as obras paradas desde 2014, vão receber 3 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos ao longo de 5 anos. Por aqui, vão passar 60 milhões de toneladas por ano de produtos da mineração e do agronegócio. A iniciativa privada, que é aquela que realmente leva o país para frente, vem atrás de nós, que tenha confiança naquilo que nós fazemos. Assim sendo, não podemos esperar outra coisa, senão um progresso para o nosso Brasil. Em Pernambuco, o presidente Bolsonaro participou da posse do novo Comando Militar do Nordeste. O general de divisão Richard Fernandes Nunes assumiu o Comando Militar do Nordeste no lugar do general de exército Marco Antônio Freire Gomes. A solenidade contou com honras militares prestadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A cerimônia foi encerrada com o desfile do Pelotão de Escolta, composto por motociclistas, do 4º Batalhão de Polícia do Exército e do 10º Pelotão de Pernambuco. Momento Saúde Mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o Brasil. Vamos ver os números aqui no telão? Até agora foram distribuídas 253 milhões, 779 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam aí 201 milhões e 3 mil vacinas aplicadas. O número de pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 134 milhões e o número de brasileiros que tomaram aí a segunda dose da vacina ou a dose única ultrapassa 66 milhões, 714 mil. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, parabenizou o Ministério da Saúde pelos bons resultados do programa de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. O diretor da OMS também felicitou o Brasil pela perspectiva de transição de país importador de vacinas a país exportador de imunizantes. Adhanom e o ministro Marcelo Queiroga se reuniram em Roma após a abertura do encontro de ministros da saúde do G20. O PIC-SAQ e o PIC-STROCO são novas modalidades do sistema de pagamentos que vão permitir que as pessoas possam sacar dinheiro no comércio. A novidade começa a funcionar em 29 de novembro. Os quase 100 milhões de brasileiros que usam o PIC-S vão poder sacar dinheiro direto no comércio. Basta o cliente ir até uma loja ou uma padaria, por exemplo, que ofereça a opção do PIC-SAQ. Ele faz um PIC-S para o lojista e, após a confirmação, recebe o valor da transferência em dinheiro, sem nenhum custo. Se ele fizer uma transferência de R$ 100, vai receber R$ 100 em dinheiro. Já o lojista que oferecer essa opção vai receber um pagamento da instituição financeira. Outra modalidade que vai entrar em vigor é o PIC-STROCO. Neste caso, o cliente compra algum produto no comércio, transfere o PIC-S em um valor maior e recebe a diferença como forma de troco, também sem custo. O PIC-SAQ e o PIC-TROCO começam a funcionar no dia 29 de novembro. O limite máximo das transações será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 durante a noite. O cliente poderá fazer até oito transações de PIC-SAQ ou PIC-TROCO por mês de graça. O presidente do Banco Central afirmou que a instituição vai utilizar todos os instrumentos necessários para controlar o reajuste de preços. Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, encerrados em julho, a inflação chegou a quase 9% ao ano, acima do teto da meta do governo, que é de 5,25% para 2021. E quando a gente olha a parte de segmentos, a gente começa a ver na parte de alimentação, um equilíbrio, agora a gente teve, tem um caso aí da carne mais recente, precisamos entender como é que vai ser o desfecho disso. E a gente tem uma atenção toda voltada agora para a parte de serviços, a gente já vinha dizendo que serviços iam, em algum momento, quando o distanciamento social diminuísse, ele ia se intensificar. A gente tem visto isso, o último número saiu até um pouquinho mais forte de serviços, então é importante acompanhar essa dinâmica. Nós entendemos que temos os instrumentos para trazer a inflação, converger a inflação para a meta no zone relevante, e o Banco Central vai fazer o que for necessário. O Brasil cumpriu a participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ficando na sétima posição, com a conquista de 72 medalhas no total, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Essa foi a melhor campanha dos atletas brasileiros na história dos Jogos. Das 72 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 68 tem o patrocínio do programa Bolsa Atleta do Governo Federal. Nem palavras para definir o Bolsa Atleta, e é merecedor de todo o apoio que o Ministério da Cidadania, que o Secretário de Esporte de Alto Rendimento consegue dar para a gente ali, consegue proporcionar. Eu sou muito grata ao programa por não ter parado e ter dado essa estrutura para a gente chegar até aqui. O Bolsa Atleta tem uma importância muito grande do que a gente está vendo aqui hoje. desde o Bolsa Escolar, que dá condição, incentiva e motiva a criança a seguir no esporte. O primeiro lugar nas Paralimpíadas ficou com a China, o segundo com a Grã-Bretanha e o terceiro lugar com os Estados Unidos. A próxima edição dos Jogos será em Paris daqui a três anos, em 2024. Esse ano não teremos desfile com veículos militares, mas nós preparamos uma reportagem para você conhecer melhor a tropa blindada brasileira. Ela já foi empregada pelas Forças Armadas em situações de garantia da lei e da ordem e em missões de paz, como no Haiti. O blindado mais moderno é o Guarani, que também faz parte das Forças Armadas de outros países. Os lançadores de foguetes de artilharia Astros. E os veículos blindados, fundamentais em situações de conflito. Tecnologia usada pelas Forças Armadas para a garantia da lei, da ordem e da soberania do país. Este veículo blindado é o Piranha. Ele é usado pela Marinha do Brasil em missões para identificar, reconhecer o terreno. E já foi usado, empregado, aqui dentro do país e também fora. Fora do país, ele foi usado no Haiti, na missão da ONU de pacificação da região. E aqui dentro, no Rio de Janeiro, no controle e na retomada do poder que estava nas mãos dos traficantes. Além do Piranha, as Forças Armadas também possuem outros blindados, como o Urutu, que passou a ser fabricado na década de 70 e já foi usado em missões de paz no Haiti, Angola e Moçambique. O tempo passou e houve a necessidade de modernizar a tropa. Em 1999, começou o projeto para a criação deste veículo, o Guarani. O Exército Brasileiro convidou a nossa equipe para conhecer o Guarani por dentro. Esse veículo tem capacidade de levar até 11 pessoas. E uma das funcionalidades que ele tem é essa capacidade de comunicação. Por aqui, é possível conversar com quem está, por exemplo, em uma aeronave ou em outros veículos ou ainda com a tropa que segue pela terra. O Guarani veio para revolucionar o modo de combate dos batalhões de infantaria. Ele nos proporciona um elevado grau de mobilidade. Ele tem uma autonomia de 600 quilômetros, ele consegue rodar até 160 quilômetros por hora. A maioria desses veículos são produzidos aqui, com pelo menos 60% das peças nacionais. O investimento que foi feito na fábrica da Iveco em Sete Lagoas gera mais de mil empregos diretos e vários empregos indiretos. O Guarani é hoje o principal veículo deste tipo usado pelo Exército. São 500 desses, distribuídos pelo país. Hoje o Líbano já utiliza esses veículos, a República das Filipinas também já fez um encomendo desse material e a Argentina está em avançado processo de negociação para a aquisição também do equipamento. Da terra para o mar, a bordo do maior navio da esquadra brasileira, o aeródromo multipropósito atlântico. Militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea participaram da Operação Poseidon 2021, coordenada pelo Ministério da Defesa no Rio de Janeiro. A ação foi um treinamento que permite a troca de táticas e técnicas entre as forças. A TV Brasil acompanhou um dia dessa operação. Vamos ver. Nossa viagem começou no Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, no centro do Rio, onde a equipe embarcou num helicóptero das Forças Armadas. O destino era a região dos lagos. Lá estava o aeródromo multipropósito atlântico, a maior embarcação da Marinha Brasileira. Esse navio é um navio multipropósito, então ele é feito tanto para operações aéreas, que é o que os navios aeródromos são, uma plataforma, um aeroporto que leva ao aeroporto onde a ação está. Foi a bordo do navio que mais de 800 militares participaram da Operação Poseidon, que contou com helicópteros da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Pela primeira vez, uma ação coordenada pelo Ministério da Defesa envolveu as três Forças Armadas com a embarcação em movimento. Um dos treinamentos foi o de pouso e decolagem de helicópteros, uma atividade que requer cuidado e atenção. Cada piloto tem uma hora e meia para fazer as manobras. Entre as dificuldades estão o vento forte em alto mar e o pouso em uma pista instável, que está em movimento. A partir de agora, eles estão capacitados a participar desse tipo de operação em uma missão real aqui no navio. A pista de decolagem do aeródromo multipropósito atlântico tem 200 metros de extensão e capacidade para sete aeronaves operarem ao mesmo tempo. Toda essa estrutura pode ser utilizada em diversos cenários, como resgate de feridos, missões de paz e ações humanitárias. O que nós ganhamos mais é a fantástica interoperabilidade entre as Forças Armadas Brasileiras. Isso é muito importante para a gente. E nós temos que treinar muito, muito, muito eternamente esse tipo de coisa. porque quando for necessário uma demanda qualquer, nós estaremos prontos para atender. Para rever as reportagens de hoje, basta acessar as nossas redes sociais. Ótima semana e uma excelente segunda-feira para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho